Música Estamos de volta e agora o assunto será moda. O lifestyle de hoje, Marcelo Moura leva a gente para a Overend Natal. Franquia de uma marca de tradição a investir bem, seja num look casual, descontraído ou até mesmo para uma ocasião mais formal. Confira! No lifestyle de hoje nós viemos visitar a Overend. A Overend é nosso parceiro, é uma loja de moda masculina e agora também feminina. E nós viemos conversar com o Renato Teles, que é o arquiteto, que faz o projeto da Overend há mais de 25 anos e é também o proprietário da loja. Então, nós viemos conhecer esse conceito para mostrar para você. Música Então Renato, são 25 anos de Overend. Você vem participando da história da marca através do projeto de arquitetura. Qual é o conceito Overend? A Overend é uma marca que conseguiu desenvolver isso durante todos esses anos. Ela borboleteou por vários estilos, né? E finalmente, quando ela firma um conceito no Rio de Janeiro, que essa marca é do Rio de Janeiro, ela é uma marca querida lá, tanto que ela recebe um mérito que é dado a poucas empresas no Rio, que é o espírito do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a loja é da Lopes Quintas, é uma casa muito bacana. E traz esse espírito. É uma loja com todas as características que uma loja formal tem, mas dentro da Overend a gente desconstrói um pouco esse universo, dando um molejo todo especial. Isso a gente percebe nas lojas, na arquitetura das lojas, percebe nas roupas, na qualidade das roupas, mas sempre com essa pegada carioca. O que é que você ressalta dentro do conceito da loja, do projeto de arquitetura, que tem afinidade com essa história da Overend? Bom, veja bem, dentro desse processo todo que eu te falei, da desconstrução, nós temos um layout que é totalmente móvel. A gente pode remanejar tudo dentro dessa loja e o que a gente faz toda semana, hoje, aqui em Natal, é remontar esse layout. E pontuar a loja com referências de uma cidade como aquela, que é o piso que lembra o ladrilho dos bares, as venezianas das casas tradicionais, a madeira clara, enfim, e o despojamento total. Isso, e esse projeto de arquitetura vem se renovando ao longo dos anos. Sim, sim, sim. São 25 anos de evolução disso, não surge do nada, né? Para você ter uma ideia, no início era uma loja formal repleta de armários e hoje ela é uma loja de arara, de roupa exposta, onde você se sente dentro de um closet. Esse é o princípio. É, é isso mesmo que a gente sente. E assim, você tem essa ligação direta com a marca, desse tempo todo que você vem participando, e tanto que hoje você, a loja daqui de Natal é sua, quer dizer, você está à frente da loja porque acredita exatamente nessa ideia. Exato. Chegou uma hora que vamos assumir essa relação, né? Deixar de ser um caso e formalizar toda essa história. E tem sido muito gostoso todo esse processo, né? O trabalho é muito próxima à arquitetura, que você tem que descobrir o desejo das pessoas, né? E eu acho que a gente está conseguindo isso, porque a loja hoje, a kit busca, não há um perfil, não há um shape. É uma loja que pode abraçar qualquer pessoa, qualquer formato, qualquer idade. E principalmente esse ponto da idade. É uma loja com um talhe contemporâneo. Que você pode vestir um homem de 25 e um homem de 70 anos, com a mesma atitude. É interessante você falar isso, porque também na Overem de hoje nós temos roupa feminina também, não é isso? Sim, sim. Isso é um novo gancho da loja, que está super bonito. É uma moça casual, leve, livre e solta. Isso mesmo. E você acha que as pessoas daqui de Natal se identificam com esse estilo? Estão vindo à loja, estão entendendo a mensagem? Sim, sim, sim. Há um público que gosta desse esquema de vida. Dessa roupinha leve, dessa roupinha chique, mas casual. É, descontraída. Descontraída, descontraída. As meninas já estão misturando uma calça pantalona com uma camisa masculina de manga. E tem dado resultados muito legais, como vocês vão ver daqui a pouco, passeando por aqui. Tudo sendo desconstruído e fazendo um mix, né? Dá uma passeada no lado masculino da loja e integra com a roupa. É um prazer, porque a gente vai trazendo referências do Rio de Janeiro, referências da nossa região, com elementos que vamos pontuando, vamos pontuando. Porque uma marca de fora, ela não pode chegar em lugar nenhum. Essa é uma grande receita. Como um tijolo. O que é um sucesso em São Paulo, é muito bom em São Paulo. O que é um sucesso em Nova York, ótimo em Nova York. Mas quando ela chega aqui, ela tem que perceber esse mundo que a gente vive. Quem somos nós? O que ela vai nos oferecer? E é isso que a Overend tem feito. Ela procura oferecer um padrão às pessoas aqui. Que eu acho que está bem bacana. Está bem bacana. E nós do programa Casa Design agradecemos essa parceria, né? Porque nós estamos juntos. Nós é que agradecemos, querido. A Overend está aqui representada. Nós estamos sempre de Overend. É uma oportunidade que vocês gostam. É uma parceria perfeita. É muito legal. E isso foi uma forma legal, além da nossa amizade, etc, etc. Mas sim, seguramente vocês estão usando. Porque acharam a roupa bacana. Senão, não estaríamos com ela. Com certeza. Nós estamos aqui na Overend exatamente para mostrar o conceito. Essa ideia da loja aqui é muito bacana. Muito descontraída. São produtos de qualidade. Mas descontraída. É uma vida light. Ou seja, isso é o Lifestyle Overend. I'm on the last train home And you will call my phone To say I love you is too strong But you were all I want I'm on the last train home And you will call my phone To say I love you is too strong But you were all I want Gostou da Overend Natal? Então não deixe de fazer uma visita e conferir de pé. Além de oferecer produtos de qualidade, a loja dispõe de uma equipe de consultores qualificados para melhor lhe atender. Fica aí a dica. Pois é, eu visto a Overend e recomendo. A loja fica no CCAB Petrópolis e o telefone é o 3202-2544. Bom gente, chegou a hora do nosso último intervalo de hoje. No próximo bloco a gente encerra a nossa programação com um projeto em destaque. Dessa vez o quadro é estrelado pela arquiteta Luciana Fagundes que projetou um apartamento de 123 metros quadrados. Não perca! Tchau! 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 Tchau!